Fala galera, beleza? Estou aqui para convidar vocês a acessarem esse link aí que está aí na descrição do vídeo, certo? Para convidar todos vocês a participarem da nova lista da gente que a gente está criando um grupinho, certo? Esse grupinho, ele vai... quem fizer parte desse grupinho, certo? Vai receber várias dicas do dia a dia, dicas de programação, dicas de otimização, certo? Mostrando o código, mostrando e provando, dicas de boas práticas, então assim, é um negócio bem divertido, é um novo canal que a gente está criando. A gente já lançou o Treadworks Responde, onde a gente vai tirando dúvidas e tirando... respondendo perguntinhas, normalmente os alunos ou galera que participa dos eventos que a gente está, sempre estão fazendo para a gente, Então, a gente está respondendo essas perguntinhas lá e... esse canal que a gente está lançando hoje, certo? Que a gente já está lançando para você, tem um link aí para você clicar e fazer sua inscrição, já tem o primeiro vídeo, certo? Esse é o primeiro vídeo que a gente já está lançando com uma dica bacana que muita gente aí, infelizmente, sei lá, ainda cai nesse probleminha, certo? Ou acha que é besteira demais, que é simples, mas está lá a dica. Já assiste o primeiro vídeo, se você assistir, certo? E gostar do vídeo, já faz sua inscrição para você receber mais dicas, beleza? Então é isso aí, o recado é esse, se inscreve aí, está o link aí na descrição aí, eu não sei se está aqui em cima, aqui embaixo, tá? Whatever, mas vai estar aí na descrição do vídeo. Acessa essa página que está aí, faça sua inscrição, tem lá o passo a passo, bem, a gente não tem como errar, beleza? Então é isso aí, não perde tempo, se você quer ficar ligado nas coisas que a gente está mandando para você, nas coisas que a gente está criando para você, eu ia cair, não sei se você percebeu, eu fiz o mungango, mas é a vida fazer mungango lá nisso. Cara, se inscreve, tá? Então, cara, clica no link, faz sua inscrição, segue lá os passinhos, assiste logo o primeiro vídeo, a primeira dica já está lá, certo? Então já assiste logo a primeira dica, se você gostar, vai lá, se inscreve, faz tudo bonitinho, tem um botão gigante para você clicar, certo? Não tem como errar, bota seu nome, seu e-mail bonitinho, que, e aí é só aguardar os passos, que o resto é firmeza, beleza? Então, falou e um beijo no seu coração.